Eu sou Maria Vanuza, sou da comunidade de Irapuá, no município de Nova Russas. Sou casada, tenho dois filhos, sou agricultora e moro aqui nessa comunidade desde que nasci. A gente está situada aqui em Irapuá, a 18 quilômetros de Nova Russa. A gente está situada na região dos Inhamus, Crateus. Bom, eu tenho bioágua, acredito que está dentro de uns três anos, né, que ele funciona. Aí antes já tinha um quintal produtivo, ele era menor do que ele é hoje, mas eu tinha as plantas mais no período de chuva, que é de janeiro a junho, até maio, por aí assim. Aí eu ficava com as plantas até julho, até por esse tempo, agosto, daí ia segurando elas, né. Aí quando chega setembro, que já é o mês mais quente, outubro, até o final do ano, aí eu ficava só com aquelas plantas que são grandes, que têm resistência, que eu posso aguar hoje, amanhã não, né. Aí elas iam escapando até chover. Aí aquelas outras, tipo pimenta, pimentão, que são plantas que precisam de água todo dia, eu tinha que deixar, ver elas morrerem ou arrancar logo, para não ver elas morrendo aos poucos. Porque a água que eu tinha não dava para me manter, elas o ano todo. O sistema de bioágua familiar é uma tecnologia social de saneamento e reuso de água. Reuso das águas cinzas produzidas no banheiro e na pia da residência da família. No semiárido, especialmente na região rural, no semiárido rural do Brasil, apenas 7% da população dispõe de um saneamento adequado. Essa tecnologia, ela vem ajudar ambientalmente no manejo desse recurso e reuso das águas cinzas, que essa água antes seria despejada no quintal, no solo, diretamente. Então esse sistema, ele é composto por quatro componentes principais. A caixa de gordura, o filtro biológico, que conta com o trabalho das minhocas californianas, que fazem a filtragem biológica, o tanque de água para reuso e o sistema de motobomba para a irrigação dos canteiros. A água, ela é utilizada para a irrigação do pomar, dos canteiros, da horta, do quintal produtivo da família. Esse sistema tem a capacidade de armazenar até 1.500 litros de água para ser reutilizado, numa capacidade de mais ou menos 500 litros por dia. Antes eu tinha pouca, né? Eu tinha um pé de laranja, um pé de grucu, a cebola, o cheiro verde. Hoje eu tenho mais, assim, no sentido eu tenho amora, eu tenho graviola, eu tenho goiaba, são dois pés. Antes eu não tinha. Eu tinha, mas ainda não estava produzindo. Eu tenho mais variedade de planta dentro do meu quintal. Essa produção é para o consumo da família, né? Aqui somos cinco pessoas, né? Aí, assim, é para a gente consumir. O que sobra é que a gente vende, ou dá para alguém que não tem, ou chega alguém dizendo, tu tem cheiro verde, tu tem couve, né? Aí a gente ajuda, assim, dando para outras pessoas, troca as mudas. Aquilo de planta que eu tenho, que a outra não tem, a gente faz a troca. O sistema bioágua, ele exige uma manutenção periódica, né? A cada 15 dias é necessário limpar a caixa de gordura. Semestralmente é preciso limpar os filtros e o sistema do tanque. E, além disso, é importante observar alguns pontos críticos do sistema, né? As minhocas, por exemplo, não toleram encharcamento, alagamento do filtro. Esse fluxo no filtro, ele tem que ser contínuo, para que as minhocas permaneçam vivas nessa camada superficial e continuem fazendo o trabalho de filtração. Por último, é importante lembrar que o tanque de reuso, ele está conectado diretamente ao filtro. Então, diariamente, semanalmente, é preciso fazer a desgota da água desse tanque para que haja um fluxo do filtro para o tanque e, assim, a água não fique impedida, parada dentro do filtro. Isso vai garantir a maior vida útil do bioágua e o melhor aproveitamento da água. É importante que a gente tenha em mente que essa iniciativa do Bioágua Familiar, ela deveria ser uma política pública voltada para o semiárido, né? Que todas as famílias pudessem aproveitar melhor a sua água cinza e que pudessem incrementar, diversificar a sua produção do quintal, essa produção próxima de casa, que é tão rica, tão diversa, tão importante para a alimentação da família. O Bioágua Significa para mim é continuidade. Continuidade daquilo que eu já fazia, mas eu não tinha muito recurso, assim, tipo a água, para me manter. Então, para mim, ele é uma continuidade, né? Que é uma coisa que precisa ser bem cuidada para poder a gente ter um bom resultado. Precisa que a gente cuide dele todo dia, assim como a gente cuida de um filho. Todo dia a gente não cuida de um filho. Assim é o Bioágua. E aí 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 Obrigado.